Fala aí meus amigos investidores de Pepcoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira O bicho tá pegando do mercado, a Pepcoin começou a seguir o Bitcoin agora O Bitcoin tá fazendo pullback, tá 63.710 dólares, a Pepcoin acompanhou Tá com volume bom aí, a Pepcoin tá com 1.16 bi de volume em 24 horas É um dinheiro bastante considerável A capitalização de mercado é de 4.56 bi de dólares, tá A Pepcoin aí tem 420 trilhões de Pepcoins circulando no mercado Acredito eu, tá, que a Pepcoin deve ainda cortar mais um zero pra cima se der tudo certo, tá pessoal Lá no final do ciclo de alta Então vamos nos preparar pra essa alta Quem tá comprado desde lá de baixo vai empurrando pra cima, tá Tem que ter paciência agora Se você esperou quando tava negativo, você tem que esperar agora que você tá positivo aí pra empurrar o dinheiro pro mercado Até você conseguir tirar o trocado que você precisa O mercado ainda tá com um sentimento bastante bullish para a Pepcoin, bastante comprador, né Vamos ver aí como é que tá, tá 85.15, tá Então o interesse é mais comprador do que vendedor E aí tem que ficar de olho nos holders também Vamos ver como é que os holders vão se comportar a partir de agora, tá Qualquer alta do Bitcoin aí deve puxar o mercado todo pra cima novamente Então, tenham paciência A gente tem aqui o gráfico da Pepcoin no semanal abrindo o inside bar O que é bom, tá pessoal Esse inside bar aqui, se você continuar firmando o preço aqui em cima Acima das médias móveis lá do diário Eu vou falar pra vocês Vai ficar bastante interessante Eu sou o Raul Mário Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda Torne-se membro do canal também pra ajudar o velho Raul Mário aqui Tá todos os dias aqui trazendo vídeo pra vocês A gente tem um candle que é interessante Esse candle aí, essa abertura do semanal Vamos ver se ele vem pra rompimento de máxima E acelera pra um reteste aqui da região dos 13, 14 Que é um topo extremamente interessante também, tá Eu tô esperando a pepcoin startar uma mega alta E vamos ver se vai dar certo, tá pessoal Se der certo, a gente vai ter aí uma aceleração do preço Espero ela pelo menos num toque aqui de primeira mão Nesses 28, tá Quem tá comprado desde aqui é dinheiro infinito, tá pessoal Tá fazendo mil por cento agora Se chegar aqui, dobra esse valor E se cortar mais um zero, faz 100x Então fica de olho na pep, aí o semanal interessante Os indicadores do semanal, muito espaço pra subir Só que provavelmente os do diário vão puxar aí Pro back do diário, ó Todo mundo sobrecomprado também Diferente do bitcoin A pepcoin vai estartar aquela matrix compradora Agora, tá Quando bater aqui nessa região do 953 Pra quem gosta de pepcoin e quer recomprar Talvez a média móvel de 200 períodos Seja uma boa pedida, tá Uma região extremamente interessante Para o investidor Que tá vendo as fractais de alta Assim como foram os do bitcoin Vendo ela romper a média de 200 Rompeu também a sua cunha, tá Tinha uma cunha aqui Ela foi rompida pra alta O que eu espero da pepcoin agora é um pullback Rompimento de topo Pullback Rompimento de topo Pullback Rompimento de topo E assim vai Quero ver uma aceleração como essa aqui, tá E aqui, veja que essa aceleração foi já no final do ciclo, ó Teve o primeiro start do ciclo agora de 2024 Que foi em fevereiro Bateu máxima Recuou E em maio ainda bateu outra máxima aqui Provavelmente a gente vai ter algo similar aí Entre esse final de ano E o ano que vem Então é isso que eu espero da pepcoin, tá Então preparem-se Porque a alta tá chegando Padrão de baixa aqui Ela já quebrou, tá pessoal Vamos ver se ela mantém o preço E vai buscar a alta lá Pelo menos os primeiros alvos Antes de ver o mercado todo ficar maluco Eu sou Romaro Criptomoedas Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like E torne-se inscrito aqui do canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Aquele abraço pra vocês Até a próxima e fui Tchau 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 Tchau